O problema é que nós cansamos às vezes que nós achamos que nós não precisamos de Jesus e até mesmo no nosso ministério, até mesmo dentro da igreja nós cansamos quando nós esquecemos que Cristo é o precursor, Cristo é o centro, não sou eu, não é mais ninguém e aí nós cansamos. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriezo, Pedro e Cor Maria, nesse dia 21 de julho de 2024, nós estamos então aí nesse 16º domingo aqui do nosso tempo comum. O evangelho de hoje é um evangelho curto, mas um evangelho muito cheio de significados para o nosso dia a dia, para a nossa vida e orienta no nosso crescimento espiritual. É Marcos, no capítulo 6, versículo de 30 a 34. O contexto aqui é, todos os, tendo os apóstolos voltados a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Você lembra que no domingo passado Jesus então envia ali os seus discípulos para a missão, de dois a dois, com o mandamento ali do amor, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o outro como a si mesmo, que são ali de dois a dois o significado místico que nós observamos. Então ali Jesus, ele fala, olha, vocês estão cansados da missão? Vem aqui então a um lugar à parte, solitário, para descansar um pouco. E no final do evangelho ele vê aquela multidão toda que vinha ali ao encontro dele, porque ele não tinha nem descanso mesmo, não tinha tempo nem para comer, que era uma multidão vindo, indo e vindo. E ele sente compaixão, porque de fato era uma ovelha sem pastor. Nós também, muitas das vezes, nós somos ovelhas sem pastor. Quantas vezes nós estamos cansados? Cansados, cansados não só do apostolado, não só da missão, mas cansados mesmo da vida. Cansados mesmo, de fato, da mesma coisa, da minha batida da lata. Jesus então fala para você descansar, descansar um pouco. E o que significa isso de fato? O Pseudo Crisóstomo, ele comenta aqui e diz o seguinte. No entanto, é pequeno aqui o descanso para os santos e longo é o trabalho. Mas depois é lhes dito que descansem de seus trabalhos. Assim como na barca de Noé, os animais que estavam do lado de dentro eram enviados para fora e os que estavam fora precipitavam-se para dentro. Assim se faz na igreja. Judas se retirou, um ladrão entrou. Mas enquanto na igreja alguém se afasta da fé, não há descanso sem aflição. Nós ficamos muitas das vezes cansados porque nós nos afastamos da fé. No contexto do Teóseo, no meio de semana, nós meditamos Mateus no capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados com o peso de vossos fardos, e encontrarei descanso em mim. O problema é que nós cansamos as vezes que nós achamos que nós não precisamos de Jesus, e até mesmo no nosso ministério. Até mesmo dentro da igreja nós cansamos quando nós esquecemos que Cristo, ele é o precursor. Cristo, ele é o centro, não sou eu, não é mais ninguém. E aí nós cansamos. Jesus, então, diz aqui claramente que quando se afasta da fé, há uma grande aflição. Há uma grande ansiedade. E não é muito difícil nós encontrarmos hoje na vida pessoas totalmente cansadas. Mas aonde que é esse lugar solitário? Aonde que é esse lugar onde eu tenho descanso? É no coração de Deus. É nas coisas espirituais. É na oração. É no contato com Ele. É na vida com Ele. É lembrando dEle e tentando viver uma vida de intimidade com Ele. O desejo mais profundo do nosso coração é como essa multidão que desesperadamente vai atrás do Senhor ali, com os seus barcos, atravessa os barcos, vai a pé, não interessa. E vai atrás de Jesus. O desejo mais profundo nosso é descansar em Deus. É descansar em Cristo. Mas nessa vida, nós não teremos muito tempo para descansar. Não teremos muito tempo para gozarmos daquilo que queremos gozar. É só na eternidade que nós teremos isso. E enquanto nós estamos aqui, nós ficaremos cansados, mas ficaremos ainda mais cansados quando nós nos afastarmos da fé, como diz aqui o pseudo-crisóstomo. Raquel, com efeito, chorando seu filho, não quis ser consolada. Com efeito, não é este ainda o banquete em que se beberá o vinho novo, quando se cantará um canto novo, pois os homens novos, quando este homem mortal, se estiver revestido da imortalidade. Não é aqui. Enquanto nós estamos nesse corpo mortal, nós ficaremos cansados. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, presos nesse cárcere, nós aqui seremos ou estaremos cansados. É quando nós nos revestimos da imortalidade, aí então nós encontraremos o nosso verdadeiro consolo, que Raquel aqui não encontrou. Encontraremos aqui, então, o nosso verdadeiro consolo e descanso na eternidade com Cristo Jesus. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Domine no Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.